Oi gente, hoje a gente veio aqui recebendo as chaves do nosso pé, aleluia, glória a Deus. Já tava quase tendo um treco, né amor? E aí você, como tá? Ansioso. Muito? Muito. Eu dei muito trabalho? Honra. E aí criança, tão animado? Sim. Eu acho que eu vou deixar vocês aqui já. Sim. Vou lá gente, daqui a pouco a gente volta. Aqui é o salão de festa, gente. A gente tá esperando o cara pra vir pegar a chave. Mostra a chave aí, mozão. Mostra a chave. E aí, eu não vou deixar a chave. Posso chorar agora? Ó o teimoso. Nunca vi criança teimoso. Pé direito. Isso, pé direito. Isso. Pé direito. Vamos entrar. Ai, meu Deus. Oi, gente. Estamos com a chave. Estamos livres para morar. Ainda não. Mas a gente vai arrumar ainda. Tem tanta coisa pra fazer. Tô feliz. Amor. Tá feliz? Nossa chave, né? Agora a gente vai embora. Depois, outro dia a gente volta. E eu vou ir pra mostrar o que a gente... Eu venho não. Nós viemos, né, mozão? Nós vamos vir pra mostrar o que a gente vai fazer aqui no apartamento. Eu vou te falar assim. É que ele se… Saya, Rifle para потом. Vem é de. Tô triste. Tchau, tchau. Tchau, tchau.